Foi recém-inaugurada, recém-inaugurada lá no Lucia. Nós mostramos aqui vários assaltos em farmácias com câmaras de segurança. Você vai acompanhar mais uma agora com detalhes do Douglas Magalhães nesta reportagem. Olho no olho, bronca na tela. Por volta das três e meia da tarde desta quarta-feira, um homem de camisa preta, boné, com uma prata no pescoço, carregando um bornal vermelho, parecia até entregador. De lanche, mas não era. Era um assaltante. Estava para agir aqui nesta farmácia. Ele entrou e já foi enquadrando todo mundo, dizendo que era um assalto, deixando aqui todos em pânico. O senhor estava no momento? Eu estava na parte do escritório. Quando o meliante chegou aqui, o pessoal estava pensando que era uma pessoa. Ele chegou aqui nesse balcão mesmo pedindo um aparelho de aerosol. E aí, quando a menina baixou para pegar, ele puxou a pistola e disse a todo mundo que era um assalto. E mandou todo mundo para o banheiro. Pediu para o pessoal levantar as camisas para ver se tinha alguém com algum tipo de arma. Foram para o banheiro. E aí, ele teve alguns segundos para poder buscar alguns produtos na parte da perfumaria. Pegou vários perfumes e também vasculhar o que tinha no caixa. Quando ele entrou na farmácia, as pessoas ficaram tranquilos. Parecia até um entregador de alimentos. Exatamente. Ele entrou com um bornal nas costas, estava de camisa preta. E aí, ninguém suspeitou o que seria. Pensou que era apenas um cliente mesmo, algum entregador, que estava comprando alguma coisa para ele mesmo. Essa farmácia tem um mês que se instalou aqui nesse local, já foi assaltada. Mais ou menos isso. E aí, já foi assaltada. Há pouco tempo, a gente estava em outro endereço. Aqui mesmo no bairro. E no mês de dezembro, a gente já foi assaltado mais duas vezes com faca. Olha, é a segunda vez que ele mudou para aqui. Tem um mês, mas no outro local. Aqui mesmo, nesse meio aqui entre Luzia e Ponto Novo, a farmácia já foi assaltada. Agora, neste caso aqui, ele deu preferência a esta área de cosmético, de perfume, onde a mercadoria é cara. Então, ele encheu o bornal e depois saiu tranquilamente. Vocês vão ver nas imagens que ele sai tranquilamente com o bornal nas costas. Parece aquela caixa de carregar o lanche do entregador, mas não é um assaltante que vem agindo nesta região. Olhe com atenção. Você conhece? Se você conhecer, ligue para a polícia 181. É o disco de denúncia da polícia. Você não precisa se identificar. Ou ligue para a polícia militar 190. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Difícil, comandante Unes, é encontrarmos um cidadão ou um comerciante que não foi ainda assaltado, hein? É, Cláudio. E a gente fica a se perguntar, né? Que números são esses que a secretaria apresenta para a sociedade? No dia a dia, as imagens por si só, você sabe a quantidade de matéria que chega à nossa produção. Isso é muito preocupante, tá? Porque nessas situações, né? Quando, quanto mais ocorrerem, Cláudio, maior é o risco de alguém perder a vida com esses indivíduos armados. Muito bem. É por isso que eu olho aqui na câmera do Scooby-Doo e digo assim, ó, eu tenho uma raiva de ladrão.